A umidade relativa do ar despencou e isso deve gerar preocupação no terezinense, no piauiense, nas pessoas que estão assistindo o jornal do Piauí, porque a gente consegue perceber na pele esse tipo de redução da umidade relativa do ar. Isso não é brincadeira, isso é um problema que pode gerar problemas para a saúde, patrimoniais e riscos de incêndio, por exemplo, com vítimas eventualmente. Então, é preciso cuidado. A Gorete Santos fez um levantamento para nós sobre esse comportamento do clima aqui no nosso estado em período de BR-Obró. Gorete Santos, você não é boba nem nada, está na sombra, né Gorete? Um refresco, né Joel? Só boa tarde para você, boa tarde a todos. O que consola um pouquinho são os ventos também que estão soprando aqui em Teresina nesses primeiros dias de BR-Obró. Mas as temperaturas já aumentaram bastante no Piauí, a umidade relativa do ar caiu de forma expressiva e assustadora. Então, chegou com o pacote completo do BR-Obró, já nos primeiros dias, assustando bastante. E isso em todo o estado do Piauí. A gente tem um mapa mostrando como é que está esse cenário da umidade relativa do ar aqui no estado do Piauí, chegando a percentuais abaixo de 15% em várias regiões. A gente observa essas imagens mais claras, na verdade, a umidade mais baixa. Quanto mais clarinho aí os tons de rosa, menor a umidade relativa do ar. Chegando, como eu falei, a 15% em algumas regiões, em boa parte do território, entre 15% e 30% apenas. Para se ter uma ideia, no município de Bom Jesus, já é situação de emergência. Ontem, registrando apenas 11% de umidade relativa do ar. Uruçuí e Alvorada do Golgueia ficaram entre 13% e 15%. Aqui em Teresina, apenas 18%, que é também um sinal de alerta. Conjugada com essa umidade muito baixa, a gente tem o aumento expressivo da temperatura, que já atinge cerca de 39 graus em várias regiões do estado do Piauí. A gente tem um mapa mostrando também para você esse colorido, que parece tão bonito, mas que na verdade tem efeitos devastadores para a gente do calor. Quanto mais escuro o tom, maior a temperatura. Ontem, por exemplo, em Piripiri, fez 38,5%. Em Parnaíba, praticamente a mesma coisa. Em Bom Jesus, em Teresina, cerca de 37,5% de temperatura. A gente tem um terceiro mapa, que mostra uma imagem de satélite, falando da massa de ar seco, esse tom bastante escuro, preto, na verdade, justamente, a massa de ar bastante seca, que está sobre a nossa região, cobrindo, na verdade, Piauí, Maranhão, praticamente todo o Nordeste. E a Sônia Feitosa, que é meteorologista da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, vai trazer algumas explicações para a gente desse BR Obró, que chegou com força total. O período, quando começa o mês de agosto, e aí vai se estendendo até início de novembro, essa característica de umidade baixa, temperatura alta, é normal. Só que nesse ano, agora, 2020, ainda em julho, os índices de umidade já estavam baixos, e agora, sim, estão mais baixos ainda, quando, ainda em agosto, nós já registravamos no Piauí, umidade abaixo de 20%. Ontem, por exemplo, em vários municípios do sul do Piauí, principalmente, umidades de 11%, 12%, inclusive na região centro-norte também, que já se imagina que tem um pouco de umidade, se imagina, não, de fato tem, mas ainda aqui na região centro-norte, a umidade relativa do ar também atingiu valores bem críticos. Saímos de uma previsão, sexta-feira, previsão climática, elaborada por meteorologistas do Nordeste, onde definiu-se que as temperaturas, elas estariam dentro do quadro normal ou ligeiramente acima da média, o que não é nenhuma novidade para nós. Agora, essa presença de ventos contribui para que a umidade relativa do ar, ela até se apresente, diminuída até, tá? E os efeitos delas também são mais agravados. Olha, Joerson, deve ter refresco pelos próximos dias, não, viu? Esse cenário que a gente viu, de humilidade abaixo de 20%, deve permanecer pelo menos pelos próximos dois dias, temperaturas também em torno de 37 até 39 graus, pelo menos, até a próxima quinta-feira. E a gente sabe, né, BR Obró chegou e não dá para ter esperanças de muitas melhoras em relação a esses índices, não. Na verdade, o que precisa de cada um de nós é se precaver, se hidratar bastante, bastante água, procurar uma sombrinha quando possível, como a gente está fazendo agora, cuidar da saúde, da umidade dentro de casa, para evitar os efeitos danosos ao nosso corpo. Em 2019, nós tivemos o BR Obró mais quente e seco dos últimos cinco anos. É esperar que isso não se repita em 2020, mas já tem uma perspectiva de que, nesse período, a temperatura possa subir de meio até um grau acima da média. Se serve de consola, Joelson, tem previsão também, por outro lado, da umidade aumentar de forma bastante expressiva, mas isso só no final do período, lá para o finalzinho do mês de novembro, podendo provocar fortes chuvas. Joelson.